Saiu da run de treinamento, pelo visto já vai estar pronto pra iniciar a corrida Dunkel já tá na seleção de save, né? Enquanto isso, o Ice já tá na seleção de players GL, GL pra ambos A qualquer instante, um deles vai apertar aí o botão Opa, tá na seleção de players já também o Dunkel Ih, começou! Tá, um segundo de diferença aqui, eu vou ter que fazer o sink Só um momento Bom, já temos aí Yoshi Island Ice optou por ganhar uma vida Enquanto o Dunkel decidiu não apostar nisso E agora eles já vão se dirigindo aí pro midpoint Conseguiram desviar aí sem problemas E agora é só continuar correndo pela fase até chegar no final Vamos ver se eles pegam o 361 ou não Vai depender aí da velocidade que eles se encontram O Dunkel foi pro 361, mas ninguém conseguiu Vai ter Taz da Auline quando acabar o evento Ai meu Deus doente Bom, e agora vamos pra Yoshi 3 Já fizeram o Box Jump Agora é só manter o P Speed até o final fazendo pulos E Spin Jumps, né, nos pontos corretos Que é a forma mais otimizada de se fazer essa fase dessa forma mesmo E evitar só certas plataformas que empuxam o Mario pra trás Bom, 259 aí pro Ice Enquanto isso o Dunkel termina a fase com 258 Não, não mudou não, Crazy Não é que tem runner que pega a vida mesmo por pegar E tem runner que prefere não pegar a vida Varia de runner pra runner, né Bom, e agora estamos na Yoshi 4 Bom, o Dunkel não vai fazer o mid-air Ele tentou, de certo modo, tentou Mas ele só chutou o casco pra cima O Ice nem tentou Então ambos tiveram um pequeno mergulho com o Mario Vamos terminar aí a fase com 275 Tá aí E agora vamos pro Castelo do Wiggy Porque pode ter aí uma diferença dependendo da grade, né De cada um Bom, passaram já pelo primeiro culpa sem problemas Segundo culpa foram um pouco mais safe Questão da grade até agora parecido Pra ambos Já apagaram o midpoint Entraram pela porta sem problemas Com 280 Estão agora aí Neste exato momento No auto-scroller Só Um pouquinho de paciência Né, pra Esperar aí até o andar E chegar na porta Pra enfrentar o Wiggy Já estão aí agora equipados Com a Flor de Fogo Ice entrando O Dunkel também Vamos ver Wiggy lançado aí na lava rapidamente 240 pra ambos os runners Até agora situação empatada Entre Dunkel e o Ice Vamos ver aí Como é que vai ser agora Donald Plains em diante E no momento a corrida tá acirrada Entre o Dunkel e o Ice Bom, e lá vamos nós Donald Plains Chegou o momento mais crucial da run Depois do castelo Pegar a capa E voar com ela Vamos ver qual vai ser A velocidade Que eu não sei A velocidade Que os runners Costumam pegar Mas Ice um pouco A frente de Dunkel Foi um pouco mais rápido Pra poder pegar a capa Já pegaram a altura Dunkel já tá alcançando o Ice Por questão da velocidade de voo Ice termina aí com 360 Dunkel também E agora vamos pra Donald Plains Né, Secret Que é justamente a parte Complicada aí De nadar com a capa Tentar manter a capa Daí em diante Depois que você passa Por Donald Plains E principalmente Pegar a partida Que você tem que pegar O casco E continuar nadando Com o casco em mãos Porque tem um monte De peixe no caminho Opa! Ice se embananou Ali com o casco Mas ambos aí Já estão com o casco O Dunkel foi um pouco Mais rápido Vamos ver como vai ser O nado de ambos Até agora tá tudo indo bem Tanto pro Ice Tanto pro Dunkel Estão conseguindo manter Os seus cascos Até o final Foram muito bem Conseguiram manter o casco Até o final Situação ainda Empatada pra eles E agora vamos Pra Ghost House Bom Já fizeram um dive bomb Ali no primeiro burin Passaram por ele Sem problemas Ice chegou primeiro Na porta Dunkel na sequência Mais um voo Aí para ambos Hora de pegar Aí o P-Suite Opa! Dunkel teve um probleminha Ali na hora de pegar A velocidade Com o P Com isso Ice ganha Um pouquinho mais De vantagem Sobre o Dunkel E agora Ambos enfrentando O Big Boo Ice vai acertar primeiro Aí o segundo hit Não! Ele se atrapalhou No segundo hit! Nossa! O bloco simplesmente Eu acho que ele jogou Um pouquinho mais cedo Com isso ele acabou Atrasando o hit Mas tá aí Finalizou o Big Boo Com 3-3-7 Enquanto isso 3-3-6 pro Dunkel Meu Deus do céu Vamos ver como vai ser Star Mode Então Bom Chegou o momento Ice estava treinando Zips Passou o primeiro Sem problemas Dunkel infelizmente Tendo problemas Com o primeiro zip Enquanto isso Ice acerta o segundo zip O segundo zip E termina a fase Com isso agora Tendo realmente vantagem Sobre o Dunkel Enquanto o Dunkel Infelizmente Não conseguiu fazer Nenhum zip E saiu o stock Quebrando o bloquinho Enquanto isso Ice já inicia Seu nado Com o Baby Yoshi Na Star Mode 2 Enquanto o Dunkel Vai começar agora Então Essa categoria É Glitchless Certos bugs São permitidos Mas não muitos A maioria dos bugs Que quebram Muito O jogo Não são permitidos Então no caso Do zip Ele é permitido Nessa categoria Bom Terminaram aí Agora Star Mode 2 O Ice vai começando A Star Mode 3 Já pegou O P Fez o voo Utilizou pra bater Ali no bloco Já pegou a chave E finalizou a fase Enquanto isso O Dunk Largou o P No caminho Não foi Também lento Vamos ver agora Star Mode 4 Porque é o momento De voar Fazer um voo Arriscadíssimo Por baixo Do level Porque é onde Que é mais rápido De chegar Pela chave Só que tem que ter cuidado Com uma certa Plataforma No caminho Além dos Certos Culpas Trupas Ice já pegou Ali a chave Terminou a fase Com 272 Dunkleon ainda Tá fazendo o voo Tá chegando Ali na chave Enquanto O Dunkleon Se embananou Ali com a chave Ice agora Vai pro castelo Do Bowser Dunkleon na sequência Lá vai Ice Vai tentar fazer O Doorfly E consegue Por isso aí O Doorfly Vai Opa Se embananou Ali com a porta Só por um instante Enquanto isso Doorfly Também pro Dunkleon Ice já fez a troca Ali de Power Up Vai se preparar Pro damage boost Atrapalhou também Com a porta Ali o Dunkleon Fez a troca também Se atrapalhou De novo Com a porta Ali o Dunkleon Enquanto isso Ice Já tá na sala escura Damage boost Ali pro Dunkleon Só aguardando Ali Opa Ice se embananando Ali no final Da sala escura Quase perdeu A capa de graça Ali pro Mecha Kupa Que apareceu ali O segundo Mecha Kupa Enquanto isso O Dunkleon infelizmente Perde a capa A situação Ferrou de vez Pro Dunkleon Enquanto isso Ice Capado Agora vai poder fazer A fight Do Bowser Sem problemas A pena Que o Dunkleon Perdeu a capa Mas justamente Num momento Desses Que ele precisava Mais ainda Dela Enquanto isso Ice Já acertou O primeiro hit No Bowser No Bowser Vai iniciar O segundo voo Pra poder dar O segundo hit Enquanto o Dunkleon Precisa aguardar Os Mecha Kupa De uma forma Mais tradicional Pra poder Dar os hits No Bowser Bom Ice já está indo Pro Bowser 2 Dunkleon também Só aguardando Os foguinhos Bom Já vai iniciando Ali o Bowser 2 Ice já deixou Posicionado ali O Mecha Kupa Pra poder fazer O Ball Skip Enquanto isso O Dunkleon Também já tem Seu Mecha Kupa De reserva Pra fazer O mesmo Ball Skip Decidiu pegar Um cogumelo Ali pra Não acabar Morrendo Enquanto isso Pera aí Ice não decidiu Fazer o Ball Skip Voando What? Ok Ele fez ali O Ball Skip Por baixo Conseguiu aí O Ice Já está com Seu Mecha Kupa De número 5 Pra poder dar O hit No Bowser Já pra fase 3 Enquanto isso O Dunkleon Já recebeu Mecha Kupa E vai indo Também pro Bowser 3 Bom O Bowser 3 Iniciado Aí pro Ice Já deu Quinto hit Só aguardando Aí agora Pra fazer O voo final E finalizar Aí a sua Primeira Ruta Entre Contra o Dunkleon E tá aí GG pro Ice Que termina Com 10,57 Né Com isso 1 a 0 Pro Ice Neste exato momento Enquanto o Dunkleon Ainda aguardando O último Mecha Kupa Pra finalizar Com o Bowser Bom Tá aí Bowser finalizado Pro Dunkleon Com 1 e 2 Gigi GG Para ambos os runners Com isso Ice agora Na frente De Dunkleon Na primeira Disputa aí Do dia Lembrando que a disputa É melhor de 3 Logo contra mim Ele pega a PD Então né Dunkleon Vamos descer um pouquinho De novo É Não quero presente seu De graça É mais Que coisa disso Meu Deus do céu Fique carregado De presente Ô bichinho Ainda se impluma Todo Ai meu Deus 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 Bom Esse resultado Do palpite É isso aí Do forno Agora pro pessoal Motou a fralda Fralda de passarinho É totalmente diferente Como eles colocam Fica tão esquisito No bichinho Não É um filhote De maritaca Wazer Tá brincando Com meu chinelo Agora Bom Enquanto isso Palpites na tela Mais uma vez Aí pra todos vocês Aproveitem E usem os pontinhos Do canal Para Ver qual runner Vai ganhar aí Nessa segunda Disputa Entre Dunkleon E Ice Da melhor de 3 Ice Ice no momento Com a vantagem Sobre Dunkleon Com uma vitória Se ganhar mais uma vez Ganha a partida de hoje Enquanto isso Dunkleon Se quiser ganhar Vai ter que se esforçar Pra ganhar Do Ice Mais uma Né Uma vez E Mais uma vez Pra Partida de desempate Então Se vocês querem A partida de desempate Torçam pro Dunkleon Ganhar Oi Master Bom Dunkleon Treinando Os zips Ali Carregou A rum De treinamento Tá tendo Problemas Pra fazer O zip Ali O Dunkleon Foi O primeiro Agora De novo Não consegue É Dunkleon Seus zips Estão Complicados Vai treinar Agora o segundo Foi Resetando De novo O problema Do Dunkleon Foi realmente Os zips Né Então Ele vai Agora Treinando Aí Pra Se aquecendo Pra segunda Partida Porque ele Quer ganhar O Twiss Ice Deixando os créditos Rolar Porque ele Pegou Um PB Aí já serve Como validação Né Ele fez A run Bom E agora Dunkleon Vai treinar A backdora Enquanto isso Por conta Que ele Perdeu A capa Né Por conta Do Mecha Cupa Mais uma vez Aí Dunkleon Treinando A backdoor Porque foi Os momentos Mais problemáticos Do Dunkleon Mesmo Na primeira Corrida Foi justamente O zip E a backdoor Né Backdoor Não No caso A sala escura Né Bom Resetou Ali Dunkleon Já está Pronto Pra segunda Partida Da melhor De três Quanto Ice Já Chegou Ali No ponto Final Dos créditos Só Aguardando Ele dar O reset Pra poder Começar Aí Essa disputa Mais uma vez Entre ambos Os runners Exclamação Exclamação Agenda Tomas Que Você Pode Ver A Nossa Agenda Bom Enquanto A Não Se Inicia Sigam Tanto Dunkle Tanto Ice Basta Digitar Exclamação R No chat Pra vocês Seguirem Eles Afinal Ambos Os runners Merecem O seu Follow Hoje Está Mostrando Uma run Incrível Nesta Corrida De Hoje Bom Ice Né Já Deu Reset Apagou Save Pelo visto Já está Pronto Já está Na tela De seleção Ali De um Player Dois Players Só Falta Agora O Dunkle Som Desincronizado Tá Dando Gatilho Deixa Ver Nossa Tá Tá Mesmo Eu nem percebi Que estava Desincronizado O som Peraí Gente Eu vou ver Se consigo Arrumar Aqui Deixa eu ver Se isso acontece Mas como ele já está Na tela De um Player Fica complicado Isso está Acontecendo Com o Dunkle Né Que o som Tá vindo Dele Bom Ambos já estão aí Pra poder iniciar A corrida Mais uma vez Gelli Gelli Bom Começou Eita Lele Que bug Foi aquele Na tela Do Vice Não Mas começou De qualquer forma Começou Ai Lucas Eu não posso Apostar em ninguém Então Eu estou fora Das apostas Bom Lá vão eles Pra Yoshi 2 Ice mais uma vez Pegando uma vida Enquanto o Dunkle Decidiu não pegar Eu vou tentar Colocar o som No Ice Só pra ver Como é que está Aqui Meu Deus Do céu Não O som do Ice Está ok É o do Dunkle Que eu acho Que deve ter Dado O probleminha Bom Boxjumps Feitos Aí Pra ambos Ai Ice Cai pra morte Ele não fez Um pulo certo Ali Na hora de Cair na Plataforma Com isso Agora Dunk Eu passo Oficialmente A frente Já neste Começo De corrida Por essa Eu não esperava Ver o Ice Simplesmente Passar pela Plataforma E cair Pro nada Caramba Então Eu falei Que eu não vou Apostar em Ninguém E o Dunkle Já terminou A fase Com 2,5 Enquanto isso O Ice Está tentando Recuperar Seu tempo Já passou Do midpoint Está tentando Correr com Tudo Pro final Da fase Enquanto isso O Dunkle Já vai Se iniciando Aí Pryster Não Não Meu Deus do céu Pryster Eu já estou Confundindo Por conta Do número 4 Das fases Ai meu Deus do céu Por essa Eu não esperava O Ice Morrer Ele terminou A fase Vai indo Agora Para Yoshi 4 Enquanto isso O Dunkle Vai terminando A fase Diferença Quase de um Level Entre ambos Os runners Oi Detália Eu buguei Porque Meu Essa morte Do Ice Foi muito Inesperada Essa morte Do Ice Na Yoshi 3 Foi muito Inesperada Eu não Estava Esperando Eu não Estava Esperando Isso Ver Isso Acontecer Com o Ice Justamente Agora Aí Eu emocionei Aqui Poxa Como comentarista Dói ver Alguém morrer Assim Em uma run Tão cedo Isso já aconteceu Com você Detália Já que você Corre também 11 saídas Bom O Dunkel Tá no Auto Scroller Enquanto Ice Tá neste Exato Momento Fazendo A grade Terminando A grade Chegou No midpoint Enquanto O Dunkel Já tá Se aproximando No final Do Auto Scroller Tuque Tá subindo O sofá De novo Oi Tuque Enquanto Isso Banho Pro Ig Que termina O Dunkel Com 240 Ice Pegando Agora A flor De fogo Ai Meu Deus Bom Lá Vai Ice Enquanto Scatter Pro Dunkel Tá Ice Finalizando O Iggy Com 239 Oi Coisa Fofa Penuda Mas Tia Oi Tuque Tá Todo Dengoso Aqui Já No meu colo E é muito gostosinho As penas dele É muito macio Gente Muito macio As peninhas dele É só a unha dele Que dói Bom Momento De pegar Agora a capa Bom Dunkel Já iniciando O seu voo Enquanto isso Ice Na cutscene Do castelo Já aconteceu Coisa Pior De detalhe Imagina O Dunkel Falou Que ano Que vem Eu participo Da liga Será Que eu participo Da liga Ano que vem Se for pra mim Participar Getália Você vai ter que Você vai ter que Fazer aquilo Que eu falei Aquele desafio Que eu te propus Se você bater Se você bater O meu tempo No estardil Que é de 22 Esqueci quantos segundos Se você conseguir Já um 21 Beleza Eu corro 11 saídas Então Pra mim Correr 11 saídas Só com essa condição Você tem que Bater o meu tempo No estardil O Bruno Dunkel Eu teve problemas Ali com o casco Que eu vi ele Correndo com o casco No chão Enquanto o Ice Começa seu nado Por Donald's Secret Dunkel Perde infelizmente O casco Ali Mas Foi justamente No penúltimo peixe Enquanto isso Ice Opa Deu aquela enroscadinha Antes de Descer o campo Faz parte Enquanto isso O Dunkel Vai iniciando A caça fantasma Ice Perde Nossa Foi Perdeu muito rápido Ali o casco Teve que carregar O P-Suite Como backup Enquanto isso O Dunkel Já passou pelo primeiro ring Enquanto o Ice Termina agora O level Enquanto isso O Dunkel Já passou pelo segundo ring Vai agora Executando seus voos Para poder Entrar na porta Foi Foi muito bem Feita ali A movimentação Para poder atingir O P-Suite E já acessar a porta Enquanto isso Ice Opa A porta Sendo o maior inimigo Dos runners Em Super Mario World Não tem muito o que fazer Ice aí agora Na segunda tela Enquanto isso Dunkel Indo para o seu terceiro hit E finalizando o Big Boo Enquanto o Ice Vai enfrentando agora O Big Boo Um boss de diferença Entre ambos os runners Né Tuki Tá mordendo a minha roupa Ela não é de comer Não é de comer Minha roupa Tuki Bom Star Road Star Road Star Road Para o Dunkel Enquanto isso O Ice Finaliza E o Big Boo Vamos ver Se o Dunkel Acerta o Zip Infelizmente Não acerta O primeiro Zip Oportunidade Para o Ice Alcançar Opa Mini Zip Ali para o Dunkel Meio que se deu Uma atrapalhada Ali na hora De pegar a chave Mas termina Star Road 1 Vai indo agora Para Star Road 2 Enquanto o Ice Vai indo para Star Road 1 Vamos ver Como é que vai ser Os zips do Ice Agora Enquanto o Dunkel Vai fazer o seu nado Opa Ice entrou no modo Minecraft também Não conseguiu fazer O primeiro Zip E Não está conseguindo Fazer o segundo Com isso o Dunkel Consegue ainda Manter-se à frente Do Ice Tu quer ir não Vai para o chão De novo Vai Só não deixa O presente No meu chinelo Tá Enquanto o Dunkel Já termina a fase Enquanto o Ice Vai iniciando O seu nado Ah Ruezer Se você tiver No meu Discord Ah Tem uma imagem Do Tuque Nos anúncios Se você tiver No meu servidor Do Discord Ai Se tê problemas Com o nado Com o Baby Osh Na parte final Eita Lelê Por essa Eu não esperava Bom Enquanto isso O Dunkel já inicia Seu voo Perigoso Ali Pela Star Road 4 Enquanto o Ice Ainda tem que Passar Pela Star Road 3 Manda o Discord Ai Eu teria que mandar O link aqui Mas agora Eu tô comentando Aí não dá Pode ser Para o momento Da entrevista Ai ai Bom Enquanto isso O Dunkel vai indo Agora para o castelo Do Bowser Enquanto o Ice Inicia seu voo Meu Deus do céu Ice que foi isso Eu pensei que ele ia cair Com tudo Para o buraco Vai fazendo voo Agora Para Star Road 4 Enquanto isso Door Fly Agora na porta 2 Aí para o Dunkel Se você puder mandar Chocatina Acontece Alice Acontece Tu que tá escalando De novo Sofa Enquanto isso Demid Boost Para o Dunkel Já pegou a capa Vai saindo agora Da porta 5 Enquanto o Ice Entra agora No castelo E ainda precisa Passar pelas portas 2 e 5 Enquanto o Dunkel Já está na sala escura E precisa passar Com cautela Sem perder a capa Pode ter perdido O U-P-Speed Mas ele não pode Perder a capa Bom Lá vai Ice Fez a Já A troca de Power Ups Vai tomar agora O Demid Boost Enquanto o Dunkel Vai iniciando agora A fight com o Bowser Eita Alice Internet é um problema Mesmo Acontece Eita Ice infelizmente Perde ali A cape Com isso Vai se solidando Cada vez mais A vitória De Dunkel Aí Na frente de Ice Justamente Para ter a corrida De desempate Porque Dunkel Terminou já O Bowser Na primeira fase Vai indo Para ser a segunda fase Agora do Bowser Enquanto Ice Inicia agora Bowser O Ice sim Ele joga no console Ele usa um SD to SNES Para jogar o jogo Sim Apareceu o Link Jogatino Tuqui 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 brincando aqui com a minha roupa Gente Bom Enquanto isso Baw skip ali Para o Duncan Que vai agora voar mais uma vez Para dar o quarto hit No Bowser Com isso já teram Meca-culpa de reserva Para o quinto hit Enquanto isso Ice Já está no Bowser 2 Mas precisa aguardar Aí os Meca-culpas Na base da paciência Então vamos ter dupla bola De boliche Aí na tela de Ice Meu Deus do céu Ice Foi muito perigoso isso Ele poderia ter sido Esmagado ali Pela bola de boliche Nossa Ele acabou sendo atingido Pela bola de boliche Mas pelo menos Ele vai receber os Meca-culpas Enquanto isso O Duncan Vai se preparar Para o voo final Para finalizar aí A partida Lá vai Duncan E Garde a capa Mas acerta o Bowser Terminando aí Com 11-2 GG para o Duncan Com isso Temos empate Entre ambos os runners Vamos para a corrida Desempate então Lá quem estava torcendo Conseguiu Porque Vamos ter Desempate Enquanto isso Ice Aguardando o boliche Meu Deus do céu Ice Ele passou ali Clipando pelo carrinho Do Bowser Meu Deus Ele poderia ter morrido Ali Recebeu os Meca-culpas Meu Deus O céu Ele se embananou Ali com os Meca-culpas Ice Está muito nervoso Mas conseguiu Dar o hit E vai indo Para o Bowser 3 Sem Meca-culpa De reserva Bom Vai pegando ali O Columelo Por questão de emergência Porque nunca se sabe Bowser 3 Iniciado Para o Ice Só agora Aguardando os Meca-culpas Para poder finalizar Com os dois últimos Hits Bom Quinto hit Dado Vai arremessando E pronto Com isso Ice termina Bowser com 12-18 Bom GG aí Para o Ice Né GG para o Dunk Vamos ter aí A partida de Desempate Que vocês Tanto queriam Bom Já temos aí Reset do Ice Com a Tudan Que eu estou deixando Passar ali Os créditos Né Tuque Está se coçando Todo aqui Fazendo umas caretas De quem está gostando Da cocheira Está relaxado Aqui o Tuque Né Tuque Tem que postar Mais vídeos dele Lá no servidor Para falar Linha assim O pessoal gosta Dele né Sempre está perguntando Do Tuque Eu não sei Para que ele está Torcendo Ele está todo Relaxado Aqui Getalho Está deitado No meu colo Bom Reset do Dunk Voltou para Para Pratice Room Voltando De novo Para Star Road 1 Depois dos problemas Que ele teve Ao executar Os zips Enquanto isso Pontinhos Sendo distribuídos Para todos Vocês Gostaria Jogatina Mas eu tenho medo De dar B.O Tem um monte De vídeo Do Tuque Tem um monte De vídeo dele Olá Kaique Bom dia Poderia Colocar ele No Tik Tok Se eu quiser Mas no Tik Tok Eu estou mais postando As minhas artes Né Tuque Essa coisa Tem coisa Fofa Bom Já temos aí Ice Já na tela De seleção De players Pronto Já para a terceira Partida De desempate Enquanto isso Dunk Está deixando A tela De título Rodar E agora Já temos mais uma vez Palpites na tela Quem vai ganhar Na terceira corrida Dunk Ou Ice Use os pontos Do canal Para você decidir Quem ganha Boa sorte A todos Caramba Palpites Indo com tudo Para cima Do Dunk Caramba Pessoal Está Está indo Bastante A gente está Apostando No Dunk Impressionante É um monte Interessante Incennity Bom De qualquer forma Desejo Boa sorte Para o Dunk E para o Ice Que vença O Burner Mais sortudo E mais habilidoso Dessa terceira Corrida De hoje Estou torcendo Para o Dunk Mas vou lutar No Ice E assim De qualquer forma Eu saio ganhando Meu Deus Detalha Que zica É essa Irreversa Você mandou Um reverse card Por acaso Eu vou dar um reverso Duplo Do jogo Uno Que impressão Que eu tenho É isso Ai meu Deus Bom Dunk Eu li na tela De seleção Também Já de players Pelo visto Já está pronto E começou Começou GL GL Dunk GL GL E Ice Porque chegou O momento Quem ganha Ice É o Dunk É o Dunk É o Ice Mas o horário Está a favor Do Dunk Também Eu falei Isso no começo Eu falei Isso no começo Também Que Manhã É o prime time Do Dunk Bom Já temos aí Ambos já fazendo A corrida Naruto Para o final Do level Da Yoshi Dois Ice mais uma vez Pegando uma vida Dunk Eu não Pegando a vida Vamos ver Se sai mais um Se vai sair um 361 Ou não Porque até agora Nenhum 361 Foi Né Conseguido E nenhum 361 Foi conseguido De novo Né Tuque Está se esparramando Aqui o Tuque Todo aqui No meu colo Bom Temos agora Pulos feitos Aí Na Yoshi 3 Ice Desta vez Vai querer Tomar todo Cuidado Depois do Que ocorreu Com ele Na segunda Corrida Já passaram Ainda O midpoint Estão indo Muito bem Vamos ver Se conseguem 259 Lá vai 259 Para o Ice Enquanto isso 258 Para o Dunk Vou voltar No Ice Porque no fundo A Lili Está torcendo Para o Dunk Olha o Jogatino Tem que ser Imparcial Ai Meu Deus Eu estou torcendo Para os dois Eu tenho que Torcer Para os dois Aqui Quando eu estou Comentando Eu tenho que Eu tenho que Ser muito Imparcial Bom Yoshi 4 Nada de Midiarshall Jump Vamos Terminar A fase Com 275 Para ambos Bom dia Nathiele Bom E lá Vamos nós Para o castelo Bom Passaram pelo Primeiro Culpa Segundo Opa Ice Se pulou Muito alto Ainda bem Que não Encostou No culpa Para não Morrer Meu Deus Do céu Arriscado Esse pulo Mas Está aí Ambos empatados Temos Sink Praticamente Sink Ice 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 Apressado Apressado Para Querer Pegar A flor De fogo Dunkel Aguardando Só a tela Fazer O bloco Aparecer Está aí Ambos Florzinha De fogo E agora É aguardar A tela Mais Uma vez Para poder Chegar Na portinha Tirar O Iggy Ali De tela Vem Iggy Toma Seu Terceiro Banho Por hoje Está aí 2-4-0 Para Dunkel Enquanto isso 2-3-9 Para o Ice E agora Vamos Mais Uma Vez Para Donut Plans Até Agora Situação Empatada Entre Dunkel E Ice Qualquer Coisa Pode Virar O jogo Para Qualquer Um Deles Né Tuque Tuque Eu vou Te tirar Um Pouquinho Como é Que você Esteja Confortável Aqui No Meu Polinho E seja Gostoso Eu não estou Afim De seu Presente Não E olha Ele estava Com um Presente Mesmo Bom Por favor Em Presentes Capas Recebidas Hora de Sair Voando Aí Pela Fase De Novo Bom Agora É só Chegar Até O Final Vamos Ver Quem Termina A Fase Primeiro Se Vão Terminar A Fase Com 362 Que é Um Tempo Muito Bom Ou Se Eles Conseguem Um Tempo Abaixo Disso 361 Para o Ice Enquanto Isso Opa 358 Para o Dunk Que teve Problemas Com a Hora De Fazer A Descida É Se Eu não Tiro Ele do Colo Eu ganhava Um Presente Gente Ele está Indo Para a Cozinha Ai Tô Aqui Seca Não É Facinho De tirar A roupa Só que Fica Fedendo Ice Perde A capa Infelizmente Preocupa Enquanto Isso O Dunk Teve Probleminha Mas Conseguiu O Caspo Enquanto Isso Ice Meu Deus Do Céu Vai Ter Que Fazer Alguma Coisa De Backup Porque Agora Só Tem Flor De Fogo Nossa Ele A Perdeu Um Bloquinho Enquanto Isso Dunk Eu Agora Termino E Ice Perde A Flor De Fogo De V Ai Meu Deus A Situação Se Complicou Muito Para o Ice Só Nessa Donut Secret Por Essa Eu Não Esperava Donut Secret Se Provando Ser Um Problema Para Ice Que Retorna Para Donut Place Com Isso Vai Perder Tempo Só Para Conseguir Power Up Para Poder Fazer A Casa Fantasma Pegou Ali A Capa Enquanto Isso Dunk Já Está Na Segunda Tela Vai Pegar O P-Suite E Ir Para Porta Do Burro Se pede a ração que é ruim Ele nem come ração Ele come papinha E come mamão Wazer É que eles soltam o xixi junto do cocô Então aí meio que digamos que esse xixi molha a roupa né e dá para tirar o cocô mas a xixi fica e fede né não tem muito o que fazer aí tem que pôr a roupa para lavar nossa 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 Ice teve muito problema não só olha Donald Secret realmente detonou com Ice nessa terceira corrida ele teve problemas também na Ghost House porque ele não conseguiu passar pelo segundo ring ele teve que aguardar o ciclo enquanto isso o Dunkle acertou os zips vai indo agora para Starload 2 enquanto Ice está agora fazendo e terminando o Big Boo você tem três calopsitas eu tenho quatro era para ter cinco mas um filhote que tinha ano passado já faz muitos meses que isso aconteceu já deu um ano já faz um ano já as calopsitas aqui eram casal deram três filhotes não deram quatro filhotes dois morreram fazer o que aí eu só tenho um casalzinho de filhotes agora junto com um casal que são os pais mas eles são umas gracinhas bom enquanto isso Ice inicia seu nado pela Starload 2 enquanto o Dunkle termina Starload 3 é complicado essa corrida do Ice realmente a situação como eu disse qualquer coisa poderia mudar a situação de lado para qualquer um dos dois runners então foi isso que aconteceu com Ice por conta de Donald Secret Donald Secret geralmente não perdoa é um level que realmente é complicado você fazer um nado tentar manter a cape tem que pegar o casco ali sem perder a cape também você tem que ter muito treino para isso mas numa corrida de tudo pode acontecer por mais que você tenha consistência o Tuque ele gosta gosta sim vou dizer que o Tuque gosta sim porque ele sempre pipoca quando eu estou comentando mas apesar que ele saiu nessa última corrida e foi para a cozinha acho que ele foi comer mamão porque a gente deixou mamão ali para ele comer não eu tenho só um filhote de Maritaca e aí eu tenho um casal de Calopsita dois filhotes que já são adultos agora que é um casal também de Calopsita tenho duas fêmeas de Agapornis ou Lovebirds tenho três periquitos australianos machos uma canária fêmea deixa eu ver aqui mais de passarinho acho que é só isso né é passarinho só isso tenho um peixe dourado um beijador tenho dois cascudos e um cachorro é porque a papinha tem bastante água o Ruazer aí por isso que ele sai bastante água é que ele ainda está na papa ele ainda está na papinha a gente está treinando ele para comer semente mas pensa no bichinho teimoso para comer semente que não quer desgarrar da papinha então eu deixo ele com fome eu deixo ele com fome o meu irmão fica com dó ah não ele não pode ficar com fome e dá a papinha para ele o tempo todo aí dá raiva porque assim não dá para alimentar o bichinho para o bichinho aprender a se virar olha só boa ideia Ruazer vamos ver se eu tento fazer isso aqui em casa se o meu irmão não atrapalhar né porque eu estou tentando estou me esforçando para fazer ele comer as sementes bom enquanto isso Bowser 3 aí já para o Dunker que vai fazer o seu bom final e pede de novo a capa mas finaliza o Bowser GG para o Dunker que termina com 10,58 com isso ganhando a partida de hoje ai meu Deus eu não vim nem comentei direito esse final porque eu fiquei tão focada em falar dos passarinhos que eu gosto de passarinho eu gosto de passarinho eu fiquei tão focada em falar dos passarinhos que esqueci de comentar o resto da corrida bom enquanto isso Ice já deu o seu quinto hit ali no Bowser vai agora fazer o voo final também tá aí Ice terminando a corrida com 11,37 GG para o Ice a pena que ele teve muitos problemas por conta de Donald Secret nessa terceira corrida mas com isso vitória para o Dunker vamos ver se ambos vão querer subir para a entrevista o Roezer o Jogatina tinha passado o link do Discord se você tiver poder ver o chat mais cedo acho que você consegue ver o link enquanto isso o resultado dos palpites para todos vocês GG para quem acertou não mas é ali do no Discord do canal ali você me encontra que eu estou ali ali dentro para me achar facinho eu estou sempre quase disponível no Discord e bom quanto isso entrevistas Zolada que é o GG e aí GG e o que você achou dessa corrida tripla contra o Ice foi uma Race bem nervosa confesso que eu não esperava o Ice pegar um bebê contra mim eu tive que correr atrás foi bem tenso foi tenso vocês não estão vendo mas foi tenso eu imaginei porque vocês dois ficaram acirrados em vários momentos na primeira corrida até chegar a Star Road 1 que é onde você teve problema com o Zip e o Ice passou sem problemas executou o Zip normalmente e por falar no Ice ele está aqui GG Ice bom dia obrigado GG e Ice Bom Ice o que você achou dessa corrida tripla com o Dunkel é Dunkel ele tem uma uma característica muito positiva para esse tipo de competição que é a consistência ele não é rápido mas ele é bem consistente então todos os tempos dele estariam próximos da casa dos 11 a primeira deu muita coisa certa não fiz a melhor run mas acabei pegando o PB o que importa é isso e o resto foi como esperado sabia que eu ia errar em algum momento e um erro nessa categoria significa perda do jogo só esperar agora terminar a run e garantir a derrota na segunda e na terceira porque não tem como recuperar depende da outra pessoa errar também sim isso é verdade realmente na questão da de ai meu Deus do céu tanto que eu me colocou o Top Gear 3 é isso é verdade que realmente quando você comete um erro você tem que torcer pro seu adversário ter problemas também é mas só doar se pegar um PB já valeu a pena né jogar de manhãzinha né tá 100% será que valeu a pena ou velho eu não tava 100% não velho um monte de coisa acontecendo aqui tive que pedir pra ir a partida imagina se tivesse 100% pois é é mano é hora os zips me ferraram bastante ali e a sala escura né o aquele meca culpa ali do estreito também o final bosta do jogo né meu Deus do céu é aquele aquela sala escura ali eu tenho que treinar também é muito difícil na primeira eu tomei dano aí na segunda e terceira eu fiquei tão assim meio trancado né trancadaço aí eu meio que parei tá eu parei vamos soltar o botão de acelerador o botão de correr né porra que foi brabo né não sei se só onde caiu ele não não caiu não nossa tava deixando vocês falar mas e quais são as expectativas que vocês tem aí pro futuro de vocês no torneio é a minha expectativa é perder todas as partidas cair pra série b não tem não tem como não ser essa expectativa até porque meu nível de gameplay é bem inferior a rapaziada da série aí não sou um runner ativo de Mario então é de se esperar que a performance não esteja de acordo aí com a rapaziada então assim isso não é num tom de tristeza não é a realidade é a realidade mesmo fazer aí o meu melhor ver se eu tenho que pegar mais algum pb até o final do ponto é de minha parte né tipo eu queria passar de fase né aí eu sabia que jogos importantes seriam contra Yuri e contra o Ice né porque passam 4 né então eu sabia que se eu ganhasse 2 né das 5 eu já teria encaminhado né não é que tá garantido mas estaria bem encaminhado aí né e agora eu vou ter duas partidas bem difíceis contra o Redkina e o Master Gear aí aí eu pensei ah tenho que né me garantir logo senão se for depender de ganhar desses dois aí eu tô bem ferrado né interessante mas aí vamos ver o que acontece bom interessante Don aqui e bom Ice o que você sentiu meu Deus do céu ao tomar aquela morte ali porque eu vi que você teve uma desa meu Deus do céu a palavra fugiu desestabilizou ali na com aquela morte na Ios 3 e depois teve todo aquele problema na terceira corrida com a Donut Secret eu tenho um problema psicológico que eu tenho que tratar no que diz respeito a quando eu erro uma coisa eu fico em choque e nada mais dá certo se a run não sai perfeita do início ao fim é cria um bloqueio mental que me impede de performar de acordo é difícil eu recuperar do meio em diante mas isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar não tenho que culpar ninguém agora sim a segunda race ali o jogo poderia colaborar comigo do jeito que eu morri ali eu praticamente clipei na borda da plataforma cara foi muito negado uma baita falta de sacanagem cara o jogo roubando né claramente o jogo adora roubar é uma impressionante é tanto que eu me assustei quando eu vi simplesmente o Mario passar ali pela plataforma e cair diretamente curaço mas é isso parabenizar o Dunk é porque alguém tem que ganhar e ele ganhou ter mais consistência aí isso é uma qualidade muito boa dele já ganhou torneios por causa disso inclusive não era o mais rápido mas era o mais consistente e agora é ver se ele vai ter o sucesso aí repetido nas próximas partidas desejo aí que ele tenha valeu temos uma rivalidade aí mas no Mario não porque o Mario eu sou ruim se eu estou aqui apenas pra preencher a tabela mas eu desconto aí no Topguia 3000 é né vamos criar um torneio aí mano vamos tirar a prova boatos que o Dunk eu ainda não pegou sub 1 vai voltar foi isso daí vai foi editado pois é eu estou ali aguardando aí o Topguia 3000 meus tempos saí já postei uma vez com ele 500 reais que ele ia deu um ano pra ele tentar balpar pelo menos um dos meus tempos não conseguiu um vamos sair aguardando ainda é quando eu vou passar você me dá o Tecmania lá completo não já passou isso aí tem dois anos 3 anos já não tem tempo limite tem quem inventou isso não tem tempo limite eu que inventei minha aposta minhas regras cara o cara inventa as coisas do nada claro mas estamos aguardando aí o Bop para arrumar confia eu só vou querer ver mas é isso eu só gostaria de agradecer aí o pessoal que se dedicou para cobrir essa partida e desculpa aí o Danko pelo agendamento de última hora aí também é bem complicado agendar o Danko fica exigindo uns horários muito ruim não é ruim não é ruim não é ruim não é ruim você é só trabalhando mas a noite minha performance é muito cara ah aí ó claramente roubado aí porque o Danko me obrigou botou me ameaçou ou você joga de manhã ou você é banido aí o caramba eu já joguei o Venom já me rebaixou cara porque eu joguei 9 da noite e eu fiz 11h30 todo bem maluco de sono ah mas aí mas para isso obrigado aí Eoline por cobrir a partida valeu a galera que assistiu e Danko aí pelos negócios é isso aí os negócios é isso aí tá cabeça com o PB né mas também obrigado devo subimitar a não ser que você grinde mais ah não então subimita não eu só jogo essa categoria em torneio eu nem grindo esse jogo eu não tô mentindo não é verdade quem me conhece sabe aí igual a mim então a única vez que eu grindei esse jogo foi 2019 depois nunca mais 2018 2019 é o meme do sub 11 tem que pegar sub 11 ele pegou 10,57 então já é um sub 11 não eu tinha um 10,59 aí melhorei 2 segundos olha foi 2 segundos que bom é verdade é isso um abraço aí galera e até valeu mano bom daqui alguma consideração final bom agradecer você pelos comentários aí né tá sempre disponível nas melhores horas né agradecer o Ice por uma receita foi bem da hora mesmo PB e GG também valeu pessoal que torceu por mim aí e quem me secou também bom a audiência né muito bom bom agora eu vou ter umas races insanas contra o Red King aí o Master Guia aí só rezando né vamos ver entendo obrigado pela entrevista Duncan GG ó deixa eu passar aqui só a classificação tudo bem porque na verdade agora temos um empate quadruplo aqui né temos aqui o o Master Guia que tem os jogamentos né mas ele tem 6 pontos duas vitórias 2 vitórias e saldo de 4 depois vem o Chan em segundo com 6 pontos duas vitórias uma derrota saldo de 2 depois vem o Red King né na verdade depois vem eu né eu ganhei 2x1 é então é eu vim terceiro com saldo de 2 também aí depois é o Red King né com 6 pontos também com saldo de 1 então temos aí 4 runners empatados e a diferença é só no saldo né aí vem o aí vem o Yuri e o Ice empatados aí ainda não venceram mas terão oportunidade aí mais pra frente né ainda faltam duas rodadas bom vai ser interessante ver aí o que vai se desenrolar aí nesse torneio bom gente sigam aí tanto o Dunk ou tanto o Ice eles merecem o seu follow basta digitar a exclamação R no chat pra vocês receberem os links dos canais deles né espero que vocês tenham curtido aí essa corrida de hoje foi uma corrida muito interessante né porque tanto o Dunk vai ser próximos um do outro o tempo todo bastou só apenas acontecer um probleminha ali né pra mudar tudo virar o jogo praticamente né e bom lembrando que às 3 horas da tarde a gente vai ter aí a nossa primeira partida do torneio de Super Mario Highland então fiquem de olho pra vocês não perderem a loucura que vocês vão ver justamente do jogo pra quem não conhece recomendo vocês virem nos assistirem porque Highland vocês vão ver só né é muito insano o Highland é a categoria pode falar só avisando que vai ser no canal dos nossos parceiros né da Super Mario de Brasil entendeu sim não vai ser aqui não vai ser lá na Super Mario de BR sim eu esqueci desse detalhe ai ai e bom né nos vemos lá então né não você vai explicar o que é o Highland o que é o Highland você vai explicar o que é o Highland já expliquei o pessoal mais cedo eu te cortei não explicou não explicou se eu te cortei bom Highland pra quem não sabe gente é quase como se fosse uma espécie de randomizer de Super Mario World só que não trocando as fases de lugar as fases sempre vão estar nos seus devidos lugares mas o que você vai encontrar na frente do caminho em cada level é o único é o único porque os inimigos podem simplesmente ser trocados a todo instante simplesmente só mexer a tela um pouquinho troca tudo power ups as vezes também são todos trocados você não tem power up garantido pra se conseguir nos blocos pode sair até inimigo dos blocos enquanto isso então por conta disso até objetos também são trocados então digamos que isso torna-se um belo de um desafio pro pessoal terminar o jogo é vai ser a coisa mais incena que vocês verão nas suas vidas sim fora que tem a questão de um jogo dar softlock o jogo pode simplesmente travar e você ter que resetar pode aparecer switch ativando do nada dependendo do level então é bem maluco vai ser massa três da tarde chegar contra Natsu bom a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido aí os meus comentários gente então não se esqueçam três horas da tarde Super Mario Highland então justamente na Super Mario World Brasil então já fiquem de olho pra não perderem as corridas que também a gente passa justamente naquele canal porque a Super Mario World Brasil ela tem parceria com a Speed Game em português em vários torneios e eventos tanto que a gente vai ter aí a Mario Day a agenda já saiu então se você quiser saber aí da agenda então siga a gente nas redes sociais e no Discord pra vocês não perderem aí o que vai acontecer na Mario Day aí pra quem tá curioso sobre os jogos então Mario Day vai ser aí como o nome diz né é o dia do Mario no dia 10 de março então fiquem aí de olho no nosso canal sigam o Speed Game em português se você não segue a gente clique no coração abaixo da tela né aqui na Twitch siga a gente nas redes sociais e no Discord basta você digitar a exclamação SGPT para você receber aí os links bom nosso muito obrigado a presença de todos vocês aí nesta manhã né de quinta-feira nosso muito obrigado e até a próxima fui adô adô e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.